Tiros, bombas, os policiais militares avançaram e foram atacados por traficantes do complexo de Manguinhos na zona norte do Rio Só menor louco de aça bate de frente, nós amassa Por isso que o Manguinho é a faixa de Gaza Aqui é a área de risco, só faixa preta na pista Nós seguimos a doutrina, levando o crime na risca Mas o bagulho é doidão, nosso ritmo é frenético Em vacilão é alemão, é ataque soviético Falsos cria, não se cria, fracos no crime não tem vez Tiro de G3 é remédio, para aqueles que não respeitam as leis Apenas o tempo faz, mascaras caem do rosto E quem tenta passar perna, o bonde vai passar fogo Depois de um maior sufoco, hoje o bagulho tá bom Mas perde amigos pra morte, outros irmão pra prisão Liberdade pros privados, saudade dos que se foram Vida longa por dar pista, inimigos que se foda Liberdade pros privados, saudade dos que se foram Vida longa por dar pista, inimigos que se foda Inimigos que se foda Inimigos que se foda Os inimigos que se foda Sou do bonde do mangue que não deixe inimigo vivo Nossa vida é louca, mas nós é bandido Pra não morrer na miséria eu sobrevivo no perigo Nossa vida é louca, mas nós é bandido Já perdi vários amigos, já perdi vários amigos Já perdi vários amigos, eu choro pensando nisso Nossa vida é louca, mas nós é bandido Ou eu vou morrer tentando Ou eu vou ficar rico, nossa vida é louca, mas nós é bandido Ou, ou o Mas nós é bandido Ou, ou os nia é bandido Mas nós é bandido É o menor Quem tá de frente é o irmão Rodrigo Tem que respeitar isso Tiros Bombas Outros militares avançaram E foram atacados Os povos traficantes Do complexo de manguinhos Na zona norte São a menor louco de aça Bate de frente Nós amassar Por isso que o manguinho É a faixa de gaza Que é área de risco Só faixa preta na pista Nós seguimos a doutrina Levando o crime na risca Mas o bagulho é doidão Nosso ritmo é frenético Em vacilão e alemão É ataque soviético Falsos cria Não se cria Fracos no crime Não tem vez Tiro de G3 é remédio Para aqueles que não respeitam as leis Apenas o tempo faz Mascaras cair do rosto E quem tenta passar a perna O bonde vai passar fogo Depois de um maior sufoco Hoje o bagulho tá bom Mas pede amigos pra morte Outros irmão pra prisão Liberdade pros privados Saudade dos que se fodam Vida longa por dar pista Inimigos que se fodam Liberdade pros privados Saudade dos que se fodam Vida longa por dar pista Vida longa por dar pista Inimigos que se fodam Inimigos que se fodam Inimigos que se fodam Os inimigos que se fodam Sou do bonde do mangue que não deixa inimigo vivo Nossa vida é louca Mas nós é bandido Pra não morrer na miséria eu sobrevivo no perigo Nossa vida é louca Mas nós é bandido Já perdi vários amigos Eu choro pensando nisso Nossa vida é louca Mas nós é bandido Ou eu vou morrer tentando Ou eu vou ficar rico Nossa vida é louca Mas nós é bandido Mas nós é bandido Mas nós é bandido Mas nós é bandido É o menor rico Quem tá de frente é o Ilhan Rodrigo Tem que respeitar, parceiro